Fala aí galera, beleza? Mica na área, começando mais um vídeo aqui de rebaixados Elite Brasil Bom galera, nesse vídeo aqui eu vou estar fazendo uma mistura muito top aí de dois jogos, mano E depois vocês me dizem aí o que vocês acharam, beleza? Bom rapaziada, eu tô perto aqui da casa do Renato Garcia, mano Eu vou estar indo ali pegar o carro dele Aquela L200 E vou dar um pulo lá na oficina, mano, porque ele deixou a XJ turbo dele lá, mano Eu vou estar indo lá buscar o... Vou buscar a XJ dele A L200 já tá ali, ó Já no esquema Então rapaziada Vou passar em casa primeiro, trocar de roupa Deixar o carro lá, porque é perto, né, da oficina E vou estar indo lá buscar a XJ, mano Então bora rapaziada, vamos que vamos Deixa eu botar aqui no GPS Vou até deixar ele pra lavar também Ó, eu levo a L200 pra lavar Já pego a XJ E trago aqui pra ele, beleza rapaziada? Então vamos que vamos O carro é top demais, hein Se liga Bruta que só era Ih, quase bati o carro dele Bom rapaziada, minha casa é ali do outro lado Eu vou estar deixando O carro aqui Deixar aqui no lava jato E vou lá pegar a XJ dele, mano Primeiro passar em casa e ela trocar de roupa Vamos pegar a XJ do Renato e levar lá pra ele Beleza rapaziada? Então vamos que vamos Fazer essa correria aí Deixa eu até ligado aí Não dá nada não Deixa a chave aí com os moleque aí Manda aquela moral no carro Já vamos voltar pra pegar a XJ aí, rapaziada Eu vou lá trocar de roupa lá Pronto rapaziada, agora sim Vamos correr lá na oficina, mano Vamos pegar a XJ lá Eu passei ali de carro, não vi ela, mano Vamos ver onde que ela tá Esse pessoal acho que já terminou Botou ela no pátio ali, não sei Vamos ver lá Já estamos chegando Botei essa roupa aqui, ó Luvazinha aí de boa Plotar moto de luva é É meio ruim, né mano Mas... É ruim, mas é bom, né mano Qualquer coisa que aconteça aí Pelo menos protege Ah, rapaziada Olha ali, ó Caraca, tá aqui, mano A braba A XJ6 Turbo aí do Renato Garcia, mano Então, rapaziada Já vamos montar nela aqui, ó Caraca, muito top, mano Bora montar nela Aí Aquele farol vermelho Que vocês estão ligados que tem É top demais, hein Vamos fazer aquele motovlogzinho de leve Vão dar um grau nela Mas não conta pra ele não, hein, mano Fechar só pra nós aqui Eu vou botar no GPS a casa dele de novo Deixa eu ver onde que é Cadê, mano, a casa do bicho? Sei lá Eu nem tô achando mais a casa dele, mano Depois a gente acha, ó Aí, rapaziada Aquele grauzinho Grau de tijoteiro é top, mano Vamos cortar de giro no grau, hein, mano Se liga Aí sim Olha o RL Não pode cair com a moto dele Senão vai dar ruim O bicho aqui é caro, hein Já tá soltando aí, mano Isso que tá bem Não vai procurar a casa dele, rapaziada No GPS eu não achei, mano Mas eu acho que é bem aqui perto Já perto de um restaurante Tem até a oficina aqui, ó Mas é É aqui perto, rapaziada Vou até parar de ele dar grau aqui, mano Já ganha ali a casa dele Vai entrar lá pelo skin Não tem um corte de giro aí pra ele já ficar maluco Cê tá doido, mano É isso aí, rapaziada Chegamos aqui na casa do Renato Garcia Errei de casa, mano Olha essa aqui, ó Aí, agora é a casa dele, hein Certo, rapaziada Já vocês estão gostando dos estilos de vídeo diferentes aí Uma mistura de dois jogos aí Pra dar uma Uma zoada a mais Então já vou deixar ela aqui perto da churrasqueira, mano Aí, se liga, mano Como é que tá top Muito brabo essa moto, mano Cê tá doido Então é isso aí, rapaziada Tamo junto Espero que vocês tenham gostado aí, mano Até o próximo vídeo Valeu e fui!